Fala galera, beleza? Anders Schellack trazendo mais um vídeo no canal para vocês E no vídeo de hoje, dando uma resposta ao Crudo FS Por que eu estou gravando esse vídeo? Para quem não sabe, hoje eu estava assistindo uma live do Crudo E simplesmente meu nome foi mencionado lá por algum inscrito dele, algum seguidor Eu não sei o que foi dito ao meu respeito Eu só sei que ele falou o seguinte Ah, mas ele só faz isso porque ele só joga escondido, porque ele só joga pelo KD Analisando essa fala, você já percebe que ele respondeu no intuito de minimizar O que quer que esse inscrito tenha dito sobre mim Tipo, ah, ele só faz isso porque ele só joga escondido, porque ele só joga pelo KD Crudo, eu quero te dizer o seguinte Dê uma segurada, cara, você está com o ego um pouco elevado Não sei se você lembra, várias vezes eu já entrei na sua live na maior humildade Já comentei algumas vezes e sempre que eu comentei alguma coisa Eu recebi respostas de você que na minha visão foram um pouco arrogantes Não sei se você se lembra da vez que um inscrito seu apenas perguntou algo na live Fez uma pergunta lá, uma dúvida sobre o jogo E eu respondi esse inscrito, sanei essa dúvida desse inscrito E aí quando você viu que eu tinha respondido Você simplesmente respondeu de forma arrogante, num tom tipo assim Ah, claro que eu sei isso, você não sabe mais do que eu, eu sei isso Foi algo do tipo assim E aí depois que você viu que eu apenas estava respondendo o seu inscrito Foi que você deu uma baixada na bola Crudo, dá uma segurada aí no teu ego, cara Você fala muito dos citados que tem ego inflado, mas você está com o ego um pouco inflado Você não é o único cara que faz vídeo de BF O único youtuber de BF que luta contra a tua passa Você não é o único youtuber que mostra que dá pra jogar limpo E eu acho massa esse seu trabalho, cara, de verdade Eu sempre disse isso, eu sempre falo no meu grupo lá do ABF, lá dos meus amigos Que eu acho massa o teu trabalho de você mostrar que dá pra jogar E dá pra aprender a jogar sem trapacear Que é algo que eu também faço aqui no canal e já faço há muito tempo Só que eu quero fazer algumas ressalvas pra você Cara, tu tem que dar uma segurada no seguinte Você não pode simplesmente achar que qualquer pessoa que jogue mais do que você Qualquer pessoa que faça algo a mais do que você no jogo Você simplesmente sai acusando dessas pessoas de ser trapaceiro Como se você fosse a escala máxima de habilidade que tem no jogo Daí qualquer pessoa que jogue mais do que você, que faça algo a mais do que você Você chama essa pessoa de trapaceiro Você tem que dar uma segurada Porque você está passando a informação um pouco errada pros seus inscritos Você acaba dizendo pro seu inscrito que, olha, aquele nível de gameplay você só consegue trapaceando E o nível de gameplay limpo é esse E não é assim Como eu sempre mostrei aqui no meu canal, dá pra jogar e dá pra jogar muito sem trapacear E eu não estou falando isso de mim Existem muitas e muitas pessoas que jogam muito mais do que eu e de forma limpa Você não pode simplesmente sair acusando todo mundo de ser trapaceiro E não é você mesmo que diz Ah, o crudo não se acadela Como você sempre fala nas suas lives que o crudo não se acadela Então por que quando você pega um servidor cheio de gente que sabe jogar E até de trapaceiros, não interessa se é um servidor de trapaceiros ou de gente que sabe jogar Não tem como você afirmar 100% Você simplesmente corre desse servidor Você sai desse servidor Não é você que não se acadela Você fazendo isso, você não vai aprender a jogar crudo Você pega um servidor que tem um grau de dificuldade elevado Um servidor que te desafia E você simplesmente sai e vai procurar um servidor cheio de iniciantes Um servidor pra você jogar de boa Assim você não vai melhorar Um servidor com gente que sabe jogar Um servidor com trapaceiros Ele te obriga a você ser o mais preciso possível E você ser o mais rápido possível Do contrário, você está morto E é assim que você melhora no jogo Você vai melhorar no jogo jogando com gente que sabe jogar E até jogando contra trapaceiros A gente sabe aí que o jogo está cheio de trapaceiro A gente sabe que essas pessoas aí se tirassem a trapaça Eles não fariam nem metade do que eles fazem Mas a gente sabe também, como eu já mostrei aqui no canal Várias vezes que dá pra bater de frente Dá pra bater de frente jogando limpo Eu já fiz vídeos aqui jogando contra tecladeiros E me saindo muito melhor do que eles na partida Então, você quer melhorar realmente? Quer melhorar de verdade? Mostrar para os seus inscritos? Que dá pra evoluir no jogo? Que dá pra ficar bom? Sem precisar usar trapaça? Não corra de servidores desafiadores pra você Enfrente os cheatados, enfrente os trapaceiros Como você diz Mas de antemão era isso, cara Essa é a minha resposta pra você Dê uma segurada Você está com o ego um pouco elevado Você não é o único Você não é o único youtuber que luta contra a trapaça Você não é o único youtuber que mostra que dá pra jogar limpo E como eu te respondi lá na hora Existe uma grande diferença Entre você sair ruxando que nem doido pelo mapa De forma indisplicente E você ser inteligente Não é você que diz que os trapaceiros tem meio cérebro Então vamos ser inteligentes E vamos saber a hora de ruxar Saber que existem momentos que você tem que dar uma segurada Que você tem que dar uma marcada E tem horas que dá pra ruxar E dá pra sair levando todo mundo Isso é jogar com inteligência Quem assiste as minhas gameplays aí Sabe que eu jogo pelo KD Como eu já falei Eu prezo muito em terminar a partida com o melhor KD possível Mas eu sempre jogo pra ganhar a partida Sempre jogo fazendo os objetivos Então são esses os conselhos que eu queria te dar E essa é a minha resposta Novamente quero dizer que eu acho massa o seu trabalho De você, assim como eu, mostrar Que dá pra jogar bem Que dá pra evoluir sem precisar trapacear Então é isso aí E aí vocês estão com uma gameplay de fundo Pra vocês verem como eu só jogo pelo KD Como eu só jogo escondido, né? Crudo Eu só jogo escondido Ah, inclusive várias vezes eu já entrei Em partidas que você tava do seu lado Pra te ajudar contra os trapaceiros E contra os carinhas que Que vão pra estragar a tua live Não sei se tu lembra Numa live de ontem Que inclusive um desses trapaceiros Foi chorar pra você Que você tinha chamado reforço Eu tenho certeza absoluta que esse cara tava falando de mim Porque eu tava no seu time Eu carreguei o seu time Eu fiquei em primeiro Eu arregacei com eles Só que eu tava Obviamente eu tava com uma conta que ninguém conhece Porque assim como você De tanto eu lutar contra os trapaceiros Eu já recebi muito hater Muito perturbado Tipo os caras enchendo o meu saco Então essa foi uma forma que eu encontrei De jogar de boa Gravar minhas gameplay Sem que ninguém saiba que sou eu Jogo com contas que ninguém conhece Mas eu tava lá Fiquei em primeiro No seu time Carreguei você Arregacei os trapaceiros Que estavam do outro lado Que inclusive O trapaceiro foi lá Chorar Dizendo que você tinha chamado reforço Aí pra você ver Que eu só jogo escondido Só jogo parado E só jogo pelo KD, né? Espero que você goste do vídeo Abraços e valeu Fui! 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 Obrigado.